Teu egoísmo Não pensa em praticar um bem Pra você, na vida só vale quem tem Não, não adianta não A maldade que gera no teu coração É mera ilusão Não, não adianta não A maldade que gera no teu coração É mera ilusão Teu egoísmo Me causa dor Tem tanta beleza, orgulho e riqueza Amanhã serás bom Meu coração Não pensa em praticar um bem Pra você, na vida só vale quem tem Não, não adianta não A maldade que gera no teu coração É mera ilusão É mera ilusão Não, não adianta não A maldade que gera no teu coração É mera ilusão É mera ilusão Teu egoísmo Teu egoísmo Me causa dor Tem tanta beleza, orgulho e riqueza Amanhã serás bom Meu coração Não, não adianta não Não, não adianta não A maldade que gera no teu coração É mera ilusão É mera ilusão Ai, 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 meu Deus É mera ilusão É mera ilusão É mera ilusão A maldade que gera no teu coração Amém